Música Agora nós vamos ver as movimentos da previsão do tempo Ana e Esther. Nós estamos no dia 26, no dia 2010, numa quarteira. Fala, o dia estará no bar com poucas nuvens. O mínimo é de 7 graus e o máximo é de 8 graus. Dicas, se for a praia, voar bem agasalhado. E se for nadar, usei duas roupas de neutro. E um outro bom programa é ver TV e brincar com outros amigos. Música